E eu tenho ouvido em alguns momentos no debate aqui na Assembleia Legislativa uma certa intenção de cerceamento do debate sobre a taxa do lixo por parte de alguns colegas. Como se nós deixássemos de ter a representatividade de falar em nome do povo que nos elegeu, ainda que fosse uma pauta não necessariamente restrita à competência legislativa da Assembleia, do município ou da União. Imagine, V. Exª, se eu não pudesse mais falar sobre o governo federal, como se o governo federal não afetasse a vida do povo. Se eu não pudesse falar sobre o vereador Cláudio, não pudesse falar de São Gonçalo, que é uma importante base eleitoral dele. Então, esse é o primeiro registro que eu faço, Sr. Presidente, e acho que é uma expectativa do povo de Fortaleza que estrave esse debate no Parlamento Estadual. Segundo, pelo fato do argumento trazido aqui pelo colega deputado Antônio Henrique, superar também uma outra falácia, que havia sido martelada pela Prefeitura incessantemente na discussão dessa matéria. Ao citar aqui várias capitais que cobram a taxa do lixo, o deputado Antônio Henrique faz referência indiretamente às que não cobram. Por exemplo, São Paulo não cobra taxa do lixo. Isso nos permite trazer definitivamente uma conclusão a esse debate falacioso, que é obrigado a cobrar a taxa do lixo. É verdade, deputado Antônio Henrique, 23 capitais cobram a taxa do lixo, mas tem as que não cobram. E não cobram por decisão política das suas administrações, não cobram eventualmente por decisões do judiciário, que é onde eu quero entrar aqui no mérito da nossa discussão. E essa discussão não é nova. Acho que a contribuição do deputado Antônio Henrique ajuda a qualificar o debate, porque senão se restringe somente ao embate, oposição, situação, quem defende o prefeito A ou é contra o prefeito B. Quando o deputado Antônio Henrique cita, ó, tem cidades no Brasil que têm taxas há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos, Fortaleza já teve há 30 anos. E a justiça derrubou e a prefeitura teve que devolver, que é o que a gente espera que aconteça agora. E esse debate precisa ser qualificado mesmo, porque nessas cidades, meu caro colega deputado Antônio Henrique, onde há taxa do lixo há 10, há 20, há 30 anos, o orçamento público se adequou à existência de taxa do lixo. Não houve o aumento de IPTU que houve na administração do Roberto Claudio, por exemplo. Toda a carga tributária daquele município para dar conta dos diversos serviços que a prefeitura deveria prestar, inclusive a coleta do lixo, foi estruturada com a taxa do lixo. Não é o caso de Fortaleza, que passou por vários aumentos de IPTU e por isso mesmo a cidade de Fortaleza sempre teve rubrica orçamentária para dar conta dessa despesa. Não havia necessidade, nesse momento, de criar mais uma taxa.